Pela com a perna direita, rolou aqui na entrada do Álvaro, disparou a bola Proliga o meu amigo Sebastião Utião Olha lá o Dodô, bateu pro gol, era o... Do Cezinho com a perna esquerda direto pro gol, olha o gol pintando, gol, 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 gol Do Cezinho com a perna esquerda direto pro gol, olha o gol pintando Do Cezinho com a perna esquerda direto pro gol, olha o gol pintando Gol, 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 gol Gol! Terminou a cidade de Patos de Minas, a região A equipe Grenar entrou, vai fazer o gol ali Era o Álvaro, tinha tudo pra fazer, né? Com a perna esquerda bateu mal pra Dedéu, hein? A bola foi pela linha de fundo, atira É, ideia proliga, resenha proliga, olha o que que é isso, resenha proliga São Pacheco, tá 1x0 para o Mato Verde, ok? Valeu pela sua participação Valdir Soares, bom dia Nossa! Olha lá Livros pro Reinaldo Capela marcar o gol É verdade, pode ser gol, né? É o Jefferson, bateu pro gol, sobrou pro Lucas, vai fazer pela linha É, a bola sobrou ali para o jogador, que é o Do árbitro, o senhor Fábio Júnior Calanga, pita pela vez da Erradena Dodô E tanto E tanto de parabéns aí Toda aí Fazer gol e deu certo, né Calanguinho? É, graças a Deus aqui, né? A gente deu uma secadinha aqui de...